Sim, você já assistiu esse vídeo, mas o YouTube tirou ele do ar, então eu tô repostando. O YouTube tá cada dia mais cozinho. Esse é um quadro que eu quero continuar. Você que já assistiu, dá o like mesmo assim. Porra, já tava postado, tava com um milhão e duzentos e pouco mil views. E também, comenta assim ó, kkkk, ri muito. Já assistiu antes, não quer assistir de novo? Comenta, dá o like, só pra dar uma moral. Pra gente não perder esse conteúdo e pra eu poder seguir com esse quadro em frente, né? Porra, era a estreia. Outra coisa, ativa o sininho. O YouTube não tá enviando as notificações. O YouTube tá muito filha da puta. Então ativa o sininho pros vídeos sempre chegarem pra você, demorou? E vale dizer que esse vídeo vai tá numa qualidade muito ruim. Por quê? O YouTube tirou o vídeo do ar e não liberou o download, não liberou nada. A gente só conseguiu assistir ele numa qualidade muito inferior. Então na hora a gente pensou, vamos gravar a tela. Vai que ele some. Gravamos a tela, dito e feito. No outro dia o vídeo sumiu. Então é isso, né? É o que deu pra fazer. Por favor, dá essa moral aí pra nós. Ativa o sininho. E a gente se vê em breve. Num vídeo idêntico. É nóis! Tá postando no público? Canta um pouquinho pra gente. O que aconteceu é a fantasinha. Sua mãe é fumante, né? E ela tem voz de quem tu fumar. Você quer ver a voz da minha mãe? Então você herdou a voz de fumante sem fumar. Oi, filho, bom dia. Parabéns pro dia dos pais. Que você tenha sempre sabedoria. E a gente se põe para esses dois tesouros aí que você tem e os que estão por vir, que eu estou ansiosa. Ela é tipo o Pedro Sampaio. Ela só fala o Pedro Sampaio. Caralho! Mãe, eu prometo que eu vou pagar uma fonte pra senhora. Tarde demais. É, né? Oi, filho. Bom dia. Parabéns pelo dia dos pais. Que você tenha sempre sabedoria, lucidez, amparar esses dois tesouros aí que você tem. E aí, seus putos? Quatro novos. Polêmico. O que que acontece? Eu vou explicar. Você não sabe o que tá rolando aqui, né? Não, eu não sei de nada. Existem casais na internet que você de casa, você fica... Ai, casal maravilhoso, loufo. Ai, casal... Ai, casal... Neta de vida. Neta. Ai, no dia que eles separaram, eu desacredito no amor. Mas a gente tem problemas igual a todos vocês. Exatamente. E esse quadro aqui é pra mostrar isso. E além disso, esse quadro também vai mostrar o quê? Mulher. Mulher, ela sempre fala. Quando não tem a coisa de coma, você já não fala. Ai, Vitor, isso aqui... Ai, a toalha. Ah, olha lá aquela tampa da privada. O homem é tudo igual. Escolhe tanto, escolhe aquilo. Mas é igual, tudo igual. Exatamente. Hoje a gente vai dar voz pros homens. Porque o homem... O homem não fala. A minoria masculina. Por que que a Tatá não tá aqui hoje, né? Você vai lá ficar sozinha. Por que que em vez da Tatá tá aqui, o Vitor tá aqui? Agora é tudo fácil. É, eu gosto muito desse quadro, eu gosto muito de ver briga. Começa agora um novo quadro. Desabafo masculinical de nossos convidados. Ah, meu pai. Eu fico tão imponderado quando você dá voz pra gente. E nesse momento eu quero que vocês cite coisas. Primeiro pro público se identificar. Segundo, pro seu coração parar de sentir essa dor que eu sei que ele tem. Eu queria dizer um desabafo que aqui em casa eu acho inadmissível e a Tainá, ela tem esse defeito. Que ela não deixa a gente escolher o filme. Se abre o aplicativo, ela quer escolher o filme. Mas calma, o problema não tá aí não. Você fala assim, não, mas olha esse aqui. Ela falou, não, eu já pesquisei aqui com todo mundo, meus seguimores. E é esse aqui o filme que nós vamos ter. Aí ela vai, faz aqui ó, quer pipoca, toca a estrutura toda, deita na cama, dá o play. Eu falo, é pior que esse filme tá, quando eu olho pro lado dele. Isso aí, isso aí é com todo mundo. Isso aí é padrão. Se eu escolher o filme, ela não dorme. Ela fica pra reclamar do nosso filme. Exato, ela fica assim. Aí vem do sangue. Vem do sangue. Era pra rir dessas partes assim? Eu também gosto de filme mais violento também. Tipo qual? Clique. O que a gente tava assistindo do homem lá, que é da vida real, Narcos. É que é filme? É a série do Narcos. É sério, ela assistiu um episódio. O Babo de Cubar. Quantos episódios? Um episódio, ela dormiu. Então conta um pouquinho pra gente da série. Não, eu lembro que... É cocaína. É que ele... É doida. Troca hipopota no dinheiro. Que ele comandava lá os babados tudo. Os babados. Tá entendendo? Maior traficante da história do planeta. Resumido em. Ela resumiu como se fosse... Resumido em que eu nem sei que ele passava pelos policiais. Mas eu presto atenção no filme que ele bota. Esses dias eu querendo ver Vingadores. Aí ela tá... Ai, bota o documentário da Anitta. Mas nem tem poder, pô. No dia que ela matar o Thanos com a bundada, aí beleza. Mas o Thanos não tem o perfume pra verificar. O dia que o Katayna falou assim, não, vamos assistir o documentário da Anitta, eu já sei tudo. É Honório, ela ficou... Tá certo. Vamos! Deu uns 50 reais por estar certo. O que é isso? É. Eu vou ter uma coisa? Nossa, você tá falando sério? É. Eu vou ganhar 50 reais por reclamação? Não, é que nessa foi muito certeira. Já valeu. Valeu. E irmão, você tem ideia de que todos os casais do Brasil queriam um espaço pra ganhar dinheiro reclamando? A galera paga em boteca pra reclamar de graça? E eu quero que você que tá assistindo esse vídeo deixe o like, comenta o próximo casal a participar desse vídeo. Lembrando que vai ter eu e a Tata, viu? Por favor, né? A gente costuma também ter umas reclamações aqui dentro de casa, né? Do quê? Em relação a Tainá ser uma pessoa muito medrosa. Claro. Mas quando eu falo medrosa, não é tipo assim, ah, quais são as situações, não. Caiu o sol, irmão, veio a noite aqui, ó, a Tainá não fica em nenhum cômodo sozinha. Não, você vai andar cá. Tipo assim, se ela estiver aqui assim, ó, e eu falar, amor, vou no banheiro, ela fala assim, ó, acho que eu vou com você também. Ela não fica aqui. E se ela soltar isso aqui, ó? Ai, sentimento ruim. Tô com uma coisa ruim. Sei lá, acho que às vezes a gente tem que limpar nossas energias. Ela é desse jeito, mano. Eu não faço, toma. Ela não fica em nenhum lugar sozinha. Ai, chega a noite, eu tenho que, tipo, pra cima e pra baixo com ela. Se ela precisar de ir pra casa dela, tipo assim, custou uma roupa, ela não pega o carro sozinha pra ir, não, mano. Ela bora dentro do condomínio. Ela quer ir junto com alguém dentro do carro. Claro. É por causa do filme que eu fico pensando, tipo, Caso Misterioso, eu assisto, aí eu fico com isso na cabeça. Cadinha de mim. É, eu ganhei pra 50. Dá pra ela 50 aí. Não, é você, não. É, mas ajuda aí. Porra, me ajuda aí. Traumatizou a menina, cara. Não vai voltar nada, vamos ver. E aí, quando você vai cagar, por exemplo? Cara, quando eu vou cagar, eu tenho que cagar de porta aberta. Ou então a gente tem que ficar, tipo assim, em contato em algum lugar. Ou então ela fica conversando da cama e eu conversando cagando. Amor, você foi lá no negócio? Ótimo, ouve. Gente, o Vitor aumenta a conversa, viu? É mentira sua. Não, isso é verdade, véi. Até quando eu vou cagar, eu tenho que cagar de porta aberta. Não, você tá falando sério? Mano, eu acho inadmissível conversar enquanto caga. O xixi eu já acho ruim. Já. Porque a pessoa chega porque parece uma avap, digamos. É, não, não. Gente, é que vai desafiar, é mentira dele. Eu não fico perigo. Eu abri a porta pra ele ficar vendo ele cagar. Já eu entro no banheiro, pode ser pra mijar, pra cagar. Ela entra, quer olhar um filho, quer fazer alguma coisa, quer escravar dentro. Enquanto você tá lá. Ela entra no banheiro, no meio do meu momento. Aí eu tenho que ficar, tipo assim, ah, mal, tô cagando. Tem que cagar devagar. Não, pode cagar. Tem que cagar, põe o silenciador no cu. Entendeu? Mas a gente caga assim, ó. Pra não fazer barulho. Já passou da fase de abrir o cu pra peidar? Aquela que você põe a mão, abre ele. Olha a cara aí, ó. Olha a cara aí. Já. Você faz isso? Que horror! Você que faz? Ela não chega pra fazer... Ela que vem! É eu que sinto o cheiro! Não, ela vira e fala assim, amor. Eu preciso peidar. Ah, não. Pô! Desse jeito. É, porque... Ele tá chocado, ó. Ele tá chocado. É... Mas não faltava. Mas ela acabou de quebrar um tabu. Quebrei. Por isso que ela ganhou os férias. Porque as mulheres não falam sobre isso, não peidam, seguram. Tem que, ó, pô, acabou. Tadinha do Taná, ela nem sabia o que ia acontecer. O papo é esse. Não, quando dá vontade de cagar no banho, eu cago no ralo e piso assim, ok? Vai... Gente, não, não, não. Vai. E agora, no oferecimento de blaze.com, o desafio da desafinidade. Vamos pro primeiro, vocês vão entender. E aí, se der tudo igual, se der match nas respostas, 100 reais pra cada um. Tem casais que querem saber coisas que, às vezes, as pessoas não sabem. É porque tem coisa que é irrelevante, né? Eu quero que vocês escrevam juntos os quatro últimos dígitos do telefone dele. Não, dele e dela, né? Porque ele sabe. Não, só dele. Ah, só dele. E aí, ela tem que fazer igual. Ah, entendi. Do celular? É. Aí tem dois. Hum, ah, azar. Quem mandou ser rico? Olha. Você acha que é fácil, né? Ué, então bota os dois. E aí, se ela não souber, vocês não ganham. Eu ganho dinheiro? Não ganham. Não, tem que ganhar os dois, amor. Você não entendeu ainda a brincadeira? Que horas que eu vou ganhar dinheiro nesse vídeo? Agora, se ela acertar, tem pessoas que estão assistindo que vão falar isso. Que reclama disso em casa. Aí, meu namorado não sabe o meu telefone. É normal. É normal. É normal. Super normal. Valendo 100 reais. Puta que sadada. Eu vou ter qualquer coisa porque eu não sei. Possível, pode virar? Pode virar. Nenhum, como é que eu não sei? Nossa, nada a ver. Ela errou. O dele a gente não vai mostrar porque é o primeiro dele. Nossa, agora eu quero ver você fazer o meu. Então vai valendo 100 reais, 100 reais de qualquer maneira. Agora, vocês têm que colocar juntos a comida favorita dela. Dela? Dela. Ué, você não sabe? Amor, pelo amor de Deus. E aí é diferente, né? Tinha vendo? Ah, não, Victor. Porra. Não, peraí. Calma, mas sem você errar essa, tá de sacanagem. Tá, coloquei uma coisa aqui que eu sei que são as duas coisas que você mais gosta na vida. Eu coloquei isso aqui, né? Que é o conjunto dela. Ai, que bonitinho. Acertou, acertou. Ai, que bonitinho. Vai, te amo. Um ponto pra gente. Já veio dinheiro aqui no meu. Mil. Ante, olha o meu polo. Segura nada. Isso aí pra você. Ah, tô com 200. Quero saber a idade da sogra dele. Puta, que pariu. Da mãe dela? É, a idade da mãe dela. Fácil. A mãe da Thayná, ela é de 65. Agora você vai fazer a conta. Ah, entramos em outro ponto aqui. É. Às vezes a gente não lembra a idade da mãe, a mãe fica chateada. Mães que estão assistindo, é normal. É um pouquinho mais rápido. Pera aí, calma. Mamães, vocês mentem a idade pra gente. Elas não gostam. Minha mãe tá 32 até hoje, tá novo. E minha avó? Nunca mais. A gente que ela peidando, ela vai começar a te peidar. Minha avó tem 92 anos. Falei pra ela, falei, vó, você tem 92 mesmo? Porque ela já tá com cara de 100. E eu falei isso pra ela. Melinha de celofone, né? Aí eu falei pra ela, é, não, mas você vê. Sabe quando a galera no México tem as tradições que os caras tiram o morto pra passear? Oh, meu. Quando eu saio com a minha avó, parece que é mais ou menos isso. Você quer ver ela? Ué, é o Cazuza? Mas parece que mudaram o pescoço dela de lugar. E assim, minha avó adora meus vídeos, ela adora zuir, então ela não vai ficar ofendida. E eu falei isso pra ela. Aí ela falou, olha, meu neto, eu vou falar a verdade. Eu só fui registrado com 10 anos. Oh, meu Deus. Ou seja, ela tem 102, mano. Ela tem 102. 102. Aí eu falei, então tá explicado essa cara de vídeo. Eu tava no Guinness, mano. Tem que ficar batendo aqueles puddles, sabe? Que fica cego. Tá no dos dentes, cai o pelo. É muito. Mãe, eu acho que você mente. Então vai, 1, 2, 3 e... Virou a batela. Quanto? 46. Ah, não, eu errei. Era 54. Eu botei o 4. Amor, 46 anos, você tá com 24? Não, eu errei. Foi, era 54. Mas os dois erraram e os dois perderam. A viagem mais bosta que já fizeram junto é muito boa. A viagem mais bosta que já fizeram junto. Pra mim foi bosta. Tem que falar primeiro. Não, não explica. Eu já mostro que eu já tô até pensando. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas era nesse mesmo lugar que você tava pensando? É porque esse rolê a gente colocou muita fé. E acabou que... Foi um pouco... Deixa o show no lugar. Não, Gustavo. O show foi incrível. Mas a gente estava num clima estranho. Paguei cara no camarote. E era pro show do Gustavo Lima. A expectativa já tava muito alta. E aí, tipo assim, parte da galera ficou bêbada. E na hora que a gente ia ficar bêbada, a galera falou assim, calma, segura. No final do show, vocês podem conhecer o Gustavo Lima lá. Aí ninguém bebeu. Foi todo mundo do clima, tipo assim, pô, vamos fazer a pena. Foi eu e ele, né? Aí chegou no final do show que o Gustavo Lima veio. E aí, tudo bem? Então, aquele jeito, então, tirou a foto e foi embora. Mas, tipo assim, a viagem em si, porque a gente foi com um dia, dois anos. Aí a gente saiu pra um outro lugar. Aí a gente brigou um dia antes. Todo dia foi. O cara protegeu ela, cê vê. Passei parou. O cara fez uma parede. Posso repassar. Antes de tudo, ganhou mais 50 por ter explanado a briga. Pra mostrar que é comum. É isso. Como normal. Ganhou 100 pela resposta. Caraca! E você ganhou mais 100 pela resposta. Tô adorando, gente. Se eu pedir em volta, eu vou explanar. E na internet, eu vou acabar com a raça dele. Não, não. E você também pode ganhar em casa. Quer ver o bugar esse cachorro aqui? Caralho, você fala a língua dos cachorros? Meu Deus, eu tô tornando ali. Ele... Caralho, ele tá falando tipo assim... Goiaba, goiaba, queijo. E ele tá vendo assim. Ele é muito mineiro, né? Goiaba, goiaba, queijo. Você sabe que é a minha língua? Você sabe falar isso? Tamo se comunicando, irmão. Vocês têm que colocar juntos agora o momento mais marcante da história dos dois. Ah, com certeza. Caramba, já vou separar o dinheiro, né? Com certeza. É muito arriscado, né? Com certeza. E ainda já foram escrevendo com convicção total, cara. Vamos lá, nossa patela. Aniversário de namoro. O que vocês sabem ali? Meu aniversário. Assumimos. E você colocou o quê? Ai, Vitor. Eu coloquei aniversário dela. Assumimos namoro. Nunca teve pedido. Ai, Vitor! Obrigado, obrigada, obrigada. Ai, amor, que fofo. Ficou uns sete meses escondidos. Low profile. Um indo pra casa do outro, ela vindo pra cá, tudo escondido, sem aparecer nas cedo. Só que os seguidores começaram a ficar desconfiados. Só que, mano, eu ficava com muito medo, porque o meu público era mais infantil, e a galera reteava super. Se eu aparecesse com uma menina do meu lado, pode ser minha prima. Sai daí, quem que é essa mulher? Puta. Aí eu fui e falei assim, mano, não vai dar, né? Como é que eu falo pra ela que eu não vou conseguir assumir namoro e tudo mais? Só que aí a gente começou, tipo, assim, porra, como que eu vou falar pra ela aí, sei lá, e ele não tá querendo nada comigo, aquela coisa toda. Chegou no dia do namoro dela. Sete meses me escondendo, me escondendo. E tipo, a gente se escondendo pra unir no choco, não tem nada. Chegou no dia do namoro do aniversário dela, eu fiz uma surpresa pra ela aqui em casa. Ela veio lá de tatuapé pra cá, quando ela abriu a porta, gente, surpresa e tudo mais. E eu falei, amor, vamos assumir. Depois de sete meses, mano. Mas você fez assim? Esse foi, tipo, o seu pedido de namoro? Tá pra ser mais romântico, né? Não, mas é pra casar, ele vai fazer uma parada surreal. Ele assumiu pras crianças que ele namora, cara. Não é pra... Botou em risco a carreira dele. Quer dizer, a dele não, que iam xingar ela. Iam me xingar. E ela que me encorajou, mano. Ela foi uma menina do caralho. Mas não era pra gente se apoiar, velho? Não, não, não. Mas a gente vai cair, porra. Amor. É que o Júlio pediu a mulher dele em casamento na Grécia. Ele sabe o nível. Ele é um puta puta. Ele tá no nível. Se chegar na Grécia, vai chover. Até hoje não teve pedido. Mas de casamento, ele vai ter que fazer um puta pedido. É, eu acho que casamento é bem marcado. Mas toma um pouco de cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, eu pedi em casamento na Grécia. E pra comemorar um ano de casamento? E agora? E pra comemorar dois? Pô, vou pedir ela começando ali em Belo Horizonte. É isso. Comemora em São Paulo. Eu acho que você dá certo, eu tô errado. Aí você tá indo assim, ó, você tá indo. Eu já fui, pá, um bagulho. Não, mas é marcante. Tem que ser marcante, independente. Não pode ser comemorar na esquina aqui, tem nada a ver. Mas tem que ser marcante o pedido. Eu acho que tem que ser a coisa surreal. Sonho de princesa. Joga muito real. Já tô jogando. Pra minha mulher, eu só dou coisa sentimental. Já pra ela entender que eu já não tenho... Flor, flor, flor. Flor, flor. Muita flor. Só flor. Muita cartão, carta. Carta é bom. Cê só gasta caneta. Agora é o seu momento. Você pode falar pequenas coisas que incomodam no seu relacionamento. Ai, tudo. Eu não tenho... O que me incomoda... No Victor, que eu achei ele muito teimoso. Você é muito teimoso. Fica muito no celular quando não é pra ficar. Isso aí é o mal, mal, mal. É aquele trabalho com isso, né? De todo mundo. Ele trabalha com isso, né? Ele faz de defender. Mas quando a gente quer aquele momento de tipo, ah, fica só de boa, não sei o quê, aí ele sai pro TikTok. Fica lá, a gente toca até umas horas. Aí quando toca a música, que já sabe que as meninas dançando, a mulher... Mas eu não ligo dele de ver nada, não. Eu também tô lá dançando, então não me importo. Ah, é? Eu não vou dar like. Mas você vai ficar... Vai ficar lendo pra quê? Tô da hora. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Mas e aí? Você vai lá seguir. Quando a gente briga, é a pior energia do mundo. Pra voltar ainda, é bem trabalhoso. Tipo, leva uns dias, mas eu fico lá, lutando igual uma cachorra. Porque ele é treimoso. Treimoso. Muito treimoso. É porque assim, a nossa briga, velho, é bem assim, ó. A gente já entendeu que a gente não tem as mesmas opiniões, só que a gente sabe que tem que ter início, meio e fim. Acabou a briga ali, depois a gente tem que voltar a conversa. Ah, entendi. E eu tenho ódio quando eu faço o drama que sei lá, que eu saio, que eu vou pra minha casa que ele não vem atrás. Só que aí, né? Ela já prepara o filme. É o filme na cabeça dela. Ah, então é isso, é isso. Então acabou a briga, acabou. Ela sai pra casa, então sai pra um canto. Eu, nossa, uma briga ali agora. Passa dois minutos até a Inácia estar assim, vamos resolver. É porque eu gosto, eu tenho esse problema, não sei se é problema, se é ruim, se é bom, mas eu brigo, eu gosto de resolver ali na hora. Tipo assim, eu respiro, volto, eu vou ali fora, volto. Vamos resolver? Sempre me brigarem. É, ele não, ele pretende ficar no tempo dele. Eu era assim. Quando casar, tá vendo? Aí, aí, aí... Você me chamou no vídeo pra me definir. Não, mas agora é o momento dela. Não, mas agora é o momento dela. Mas quando casar muda, por quê? Porque senão a casa fica como? Com energia ruim. Com energia ruim. Com energia ruim. Um climão, aí você fica se remoendo. Ih, viu? Você não fica assim? Não, não, não. Não, não. Pode me explicar, tem que soltar a regra. Tem que soltar a regra. Pode vir brigado. Em casa é essa regra. Então, a gente não vai... Nunca mais você não me briga. Vamos marcar esse batê? Marcar não, vamos o coisa. Como é que fala? Fixar esse negócio? É isso. Isso é importante. Aliás, além de tudo, tira uma mensagem linda do vídeo. Nossa. Porra. Não pode me brigar. Sabe por quê? Porque se amanhã ela não acordar, aí você vai... Você vai ser investigado. É, exatamente. Nossa, mano. Enfim, finalizamos esse vídeo maravilhoso com várias coisas legais. Ele tá triste, gente. Ele ficou triste. Tá louco. A gente viu aqui que todos os problemas que você tem na sua casa, todos os influenciadores, as pessoas na internet, todos têm. Você viu também. É normal não saber o telefone da namorada. A idade da sogra. A idade da mãe. Exatamente. Eu sei a minha sogra, porque eu tô esperando. Vai lá, velho. Eu tô riscando. Eu faço mais um aninho, eu acho que ela vai. E também finalizamos... Com mulher poder peidar à vontade. Isso é importante. Isso é muito importante. E finalizamos com aí uma sugestão pra melhoria aí entre o casal. Porque eu espero que... Nunca durma obrigado. Advogados do relacionamento. Só que essa ideia é incrível de ir pagando a galera pra dar opinião. Adorei. Gostou? Quanto você ganharam? Ganhei cerca de 250 reais aqui, ó. Você ganhou mais, né? Poxa, aí deve ser uns dois minutos de eu fazer duas. 300 reais, velho. Ganhou 300 reais. 450. Então toma 500. Oh, Glória! Me segue no Instagram, arroba Tocelo. Arroba Victor Sarro. Alô, arroba... Alô, Gabriel Jesus. Alô, Mar... Laude Delar e Victor. Tainá. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Obrigada. Por inaugurarem esse quadro. De nada. De nada. Ele pagou pra me fuder. Espero que você tenha gostado desse quadro maravilhoso. Eu vou trazer mais casais. Comenta quem você quer aqui. Deixa o seu like. Se inscreva. Segue todo mundo nas redes sociais. Vai estar aqui na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Valeu! Adão! Ah... Amém!